Música Para fazer a coisa aparecer, nós temos que dizer as palavras mágicas Música, musca, me queimar Repita comigo Música, musca, me queimar Hum, meu Deus Onde eu vim parar? Que legal é esse? Nossa, isso me fez lembrar lá no sítio do pica-pau amarelo Um dia muito divertido, eles iriam fazer uma festa surpresa de aniversário para a Emília Música, musca, me queimar Estava um dia muito ensolarado E eles foram para o lado, brincar e se refrescar Enquanto a tia Anastácia preparava a festa surpresa para a Emília Lá estavam eles, Emília, Narizinho, suas primas, Pedrinhos e seus amigos E Dona Brita que cuidava dessa turma toda Todos estavam se divertindo, brincando de um lado para o outro Quando, de repente, escutaram um barulho Estranho Ele vinha lá do meio do mato Todos correram para o canto assustados Quando, de repente, saíram de lá Seus amigos Ufa Todos ficaram aliviados E voltaram a brincar Dona Brita Dona Brita, então, chamou todos para irem embora Pois já estavam entardecendo Tia Anastácia Estava preparando tudo com muito carinho Pedrinho Cuchilou Cuchichou E o Narizinho A festa da Emília Vai ser a melhor de todas E Narizinho respondeu Com certeza Ela merece Todos estavam muito entusiasmados Tia Anastácia Tinha preparado uma linda festa E com brigadeiros também Que a Emília tanto gosta Tudo pronto Tia Anastácia E Visconde Sabugosa Já estavam esperando Quando a Emília chegou Leveu um baita susto E Visconde Sabugosa diz Pronto Vou ler o meu discurso Dona Brita Dona Brita já disse Lá vem ele Com seus discursos Engraçados Visconde diz Emília Você é tão única Que até um saci Precisa de duas pernas Para correr atrás de você E olha que ele é um pé só Em seus muitos anos de aventura Você nos mostrou Que a imaginação não tem limites Que a curiosidade é uma aliada E que a amizade está sempre no coração Mesmo que ele seja de pano Feliz aniversário Emília Nossa eterna amiga e aventureira do sítio Que sua vida seja sempre recheada de emoções Assim como nossas histórias aqui no sítio do Picapau Amarelo Agora vamos atagar as luzes para cantar os parabéns Todo mundo pode ajudar Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida E todos correm para aquele abraço gostoso Na coleguinha Pedrinho diz Olhem para o céu pessoal As estrelas estão tão brilhantes Nessa noite E marazinho completa É como se cada estrela fosse um segredo guardado no universo, esperando para ser descoberto. Eu adoro as estrelas, disse Emília. Será que alguma delas é o lugar onde mora o meu primo, o príncipe escamado? Bem, Emília, as estrelas estão muito distantes, mas quem sabe o príncipe escamado não esteja explorando um desses planetas mágicos lá na de cima. Quando falaram em magia, lá veio ela. Planetas mágicos? Vocês disseram? Isso muito me interessa. Pedrinho logo falou. Cuca, você não vem estragar nossa noite. Muito corajosa, as meninas falaram. Nós estamos aqui para celebrar e sonhar, e não para fazer maldades. Cuca, admitindo, então disse Tudo bem, crianças. Eu só queria um pouco de magia na minha vida. As crianças convidaram a Cuca para se juntar a elas ao redor da fogueira. E todos compartilharam muitas histórias, sonhos e risos sobre o céu estrelado. Emília, com um lindo sorriso no rosto, diz Vira a amizade e a magia das estrelas. E todos disseram Agora, vamos nos preparar para dormir. A medida que a noite avançava no síndio, nossos amigos se preparavam para uma deliciosa noite de sono sobre o céu estrelado. Todos já estavam aí com seus pijamas e carregavam seus travesseiros. E a unha, já bocejando, disse Muito obrigada, meus amigos. O meu dia foi muito divertido. Agora, é hora de descansar. As meninas abraçaram seu travesseiro e disseram Boa noite, Visconde. Amanhã será um novo dia de aventuras. Os meninos se preparavam para deitar e disseram Vou sonhar com mais enigmas e mistérios. Tia Emília diz Tia Anastácia Será que a cuca não vai aparecer nos meus sonhos hoje? Tia Anastácia, então, responde Não se preocupe, Emília A cuca está muito ocupada em algum lugar bem longe daqui Todos dão muitas risadas e vão para suas barracas Vamos lá. Tua Maria Tua Maria Tua Maria Tua Maria Tua Maria Boa noite!